O Mestre do Desastre O Mestre do Desastre O Mestre do Desastre O Mestre do Desastre Nós é pior que o Saddam, nós é pior que o Biladem Aqui quem tá falando é o mestre do desastre Que anda com a cara pintada Anda com o cabelo verde, que toca, tira o caô E mete balada Oi que jogo, o Tony é partaz E tem a cara de mal O que explode o gol Na sequência tem O que monta, o que desmonta O sucio e a ponto trita Pode ficar tranquilo, você tá falando é que o Coringa Pode ficar tranquilo, irmão É o mestre do desastre Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.